Eu acredito que sim, né? Dois jogos que eu pude sair jogando, mas já vem nos treinos a convivência com todos os jogadores, vai pegando intimidade, vai conhecendo um outro, isso no dia a dia vem sendo muito importante para dentro dos jogos a gente criar e procurar fazer, criar chances, oportunidades e acredito que isso vem no dia a dia. Era uma vitória muito importante, a gente vinha jogando, fazendo jogos bons, mas a vitória acabou não vindo e nessa última partida ela veio e vai ser muito importante para a sequência, temos jogos difíceis pela frente e com certeza essa vitória veio para dar uma sequência ao nosso trabalho. É procurar evoluir sempre, a gente está criando boas oportunidades, às vezes falta um pouco de sorte também, que a bola acaba batendo na trave e saindo, mas acredito que é continuar trabalhando forte e sempre acreditar e chegar lá na frente, ter a frieza e ter a calma para fazer o gol. Como eu disse, tem que ter muito trabalho, acho que nada supera o trabalho e o nosso dia a dia, nossos treinos são muito fortes, então eu procuro trabalhar o mais forte possível porque no jogo exige muito isso e é isso aí. É continuar, como eu disse, forte em todos os jogos, é pensar jogo a jogo, dar o melhor em todos os jogos e continuar somando, buscando sempre a vitória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí